Na Terra Santa, cristãos, peregrinos e religiosos também celebraram a festa da Assunção de Nossa Senhora. Foi no local que, segundo a tradição, Maria foi elevada ao céu. No Monte das Oliveiras, existe uma antiga prática judaica de enterrar seus mortos em frente ao Vale de Josafá, à espera dos fins dos tempos. Prática esta continuada pela comunidade cristã. Por isto, este é o lugar messiânico por excelência. Em Joel, capítulo 3, logo no início fala que Deus vai reunir todas as nações no Vale de Josafá, no Vale do Julgamento, que é chamado Vale do Cedrão. E aí todo mundo quer estar próximo a ser o primeiro para entrar no céu, no reino dos céus. Após a morte da Mãe de Jesus no Monte Sion, onde encontra-se hoje a Igreja da Dormição de Maria, dedicada a este episódio, seu corpo foi transportado para o Monte das Oliveiras, seguindo a tradição. Hoje, logo pela manhã, o clima de festa já se podia sentir na Basílica das Nações, no Jardim do Getsemane. Subir o monte no alto verão não impediu os fiéis de virem participar da celebração presidida por Padre Pierre Batista Pizzabala, custódio da Terra Santa. Rostos diferentes, línguas diversas não se confundem. Afinal, o canto é um só. Verdadeiramente é uma emoção particular cantar nesta igreja. Em 1º de novembro de 1950, o venerável Papa Pio XII proclamava como dogma que a Virgem Maria, terminado o curso da vida terrena, foi assunta a glória celeste em alma e corpo. Palavras do Santo Padre. Esta verdade de fé era conhecida pela tradição, afirmada pelos padres da igreja, e era, sobretudo, um aspecto relevante ao culto rendido à Mãe de Cristo. Para mim, estar hoje aqui é uma experiência única, momento de abandonar minha vida nas mãos de Maria. Como a Virgem disse sim a Deus, hoje é uma ocasião de aprendermos com ela a dar o nosso sim cotidiano. A peregrinação continuou à tarde, agora na igreja dedicada à Assunção de Maria, muito conhecida como a Tumba de Maria. Aqui, segundo uma tradição cristã datada dos primeiros séculos, os apóstolos depuseram o corpo da Virgem Maria. Ainda hoje, podemos encontrar a pedra onde o seu corpo foi colocado. Por isto, aqui é um lugar de veneração cristã. Os cristãos construíram há 1.500 anos a primeira casa de culto em uma cripta de pedra ainda visíveis. Destruído no tempo dos cruzados, a decoração atual, com suas lâmpadas balançando ícones, dá à igreja uma atmosfera de mistério e antiguidade. Sempre junto aos apóstolos, após o seu filho subir ao céu, a figura materna da Virgem Maria, desde então, acompanha a igreja em seu trajeto. Os fiéis neste dia rezaram com particular intensidade, pedindo a intercessão da Senhora da Paz.